Eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que você possa receber com todo carinho, porque Deus vai falar ao seu coração. Está lá em Lucas 10, alguns versículos. Quando Jesus e os seus discípulos continuaram em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia, onde uma mulher chamada Marta deu-lhe hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então, ela veio a Jesus e disse, Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos os serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária, com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Aqui nós vemos a história de Marta e Maria. Ou seja, eu me coloco no lugar de Marta. Você vai hospedar Jesus em sua casa. O amor da sua vida é aquela pessoa mais importante da sua vida. E junto com ele, seus discípulos. Ou seja, muitas pessoas. Quando eu recebo alguém na minha casa, um casal de amigos, ou alguém assim, algum familiar, A gente fica ansioso, né, em preparar tudo pra que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida. E Marta, ela, além de receber Jesus, ela receberia os discípulos também. Então, era muita coisa pra fazer, pra servi-los. E ela estava preocupada, ansiosa com aquele momento. Mas Maria, quando percebeu que Jesus estava ali, Eu imagino Maria falando, opa, não vou perder essa oportunidade. Vou me prostrar, vou ficar diante de Jesus, porque Jesus está aqui na minha casa. E Maria se prosta diante de Jesus. E Marta, vendo aquilo, ansiosa, preocupada em agradar, em servir todo mundo, Se sente injustiçada e fala, Jesus, não é injusto que minha irmã fique aí, enquanto eu trabalho, corra atrás de tantas coisas? E Jesus chama ela, com todo carinho, e diz, Marta, Marta. Você se encontra tão preocupada com todos os serviços caseiros. Há realmente uma coisa a se preocupar. E Maria descobriu que é. E isso ninguém tira dela. Às vezes nós estamos correndo, correndo, correndo. Porque nós somos seres humanos. A nossa vida tem essa rotina mesmo. Mas nós devemos parar, todos os dias, estar com Deus. Não quero dizer que você vai parar de fazer tudo agora e vai ficar só orando e lendo a Bíblia. Seria muito bom isso, né? Mas que você possa priorizar estar com Deus. Ler a sua Bíblia, meditar na palavra, orar. Sabe, ter o seu momento a sós com Deus. Eu fico muito feliz porque Deus sempre traz essa palavra no meu coração. Porque nós estamos vivendo em um mundo de ansiedade, de preocupações, de bater metas, de alcançar sonhos. E Deus nos mostra aqui que a melhor parte, a melhor escolha é estarmos diante dEle e aos seus pés. Porque quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos buscando a presença de Deus, as demais coisas serão nos acrescentadas. Sabe, o nosso pior erro é achar que nós vamos conseguir correndo atrás, deixando Jesus de lado e correr atrás das coisas. Se Jesus não estiver conosco, se Jesus não nos direcionar, nós não vamos conseguir. Então vamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas, elas vão nos ser acrescentadas. Sabe, quando nós tiramos o nosso dia, a nossa manhã, pra orar, pra buscar a presença de Deus, pra ter um encontro com Deus, o nosso dia tranquilo, pode até ver tribulações no nosso dia, mas nós estamos alimentados com a palavra de Deus. Nós sabemos aonde nós podemos colocar a nossa confiança. E eu tenho que tirar esse momento com Deus nas manhãs. Às vezes, quando eu tenho que sair muito cedo e não dá tempo de eu ler, de meditar na palavra de Deus, eu sinto muito estranho, eu fico, meu Deus, que coisa estranha, eu preciso me alimentar. Porque nós almoçamos, nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos. E quando nós não nos alimentamos do nosso espírito, nós ficamos fracos, doentes. Então nós temos que primeiro nos alimentar da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ah, mas eu não tenho tempo. Tire um tempo, sabe? Nosso dia tem 24 horas. Nós podemos sim tirar um tempo com Deus. Nós podemos sim meditar na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque sem Deus, sem a palavra de Deus, nós não temos chance nenhuma. Sabe? Jesus é aquele que super as nossas necessidades, é aquele que cuida de nós. E nós devemos ter um relacionamento com Deus. Sabe? Não é um domingo à noite, um dia da semana que eu vou no culto e recebo. Não, a vida com Deus é diária todos os dias, um dia de cada vez, sabe? Pra você que é casado, pra você que está namorando, pra você que tem um grande amigo. Você não conquistou essa intimidade com essa pessoa de conversar uma vez por semana ou de vez em quando. Não, foi algo construído. Todos os dias você liga, você vê, você conversa, você se expõe, você ouve o que a pessoa diz. Então, muitas vezes, nós queremos uma intimidade com Deus, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E não, é todos os dias. Então, que você possa fazer como Maria, escolher a melhor parte. Porque ninguém pode tirar a intimidade que você tem com Jesus. Vai ser muito lindo naquele dia quando nós encontramos Jesus e o Senhor falar, Vem a mim, eu te conheço. E imagina você não viver uma vida com Deus aqui nessa terra e chegar naquele dia e o Senhor falar, Eu não te conheço. Eu acho que é uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir. Então, que você possa tirar tempo com o Senhor. Ah, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo nenhum. Sim, você tem. Um pouquinho do horário do seu almoço, um pouquinho antes de você ir trabalhar, você consegue sim meditar. Ah, mas eu não consigo, minha carne não deixa. Lute contra a sua carne todos os dias. Senhor, eu não quero orar. Senhor, eu não quero ler a Tua Palavra. Mas me dê esse desejo. Me dê essa vontade de ler a Tua Palavra. Senhor, porque sem a Tua Palavra, sem meditar na Tua Palavra, sem orar, eu não consigo, eu não posso viver. E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus vai te abençoar. Que Deus vai colocar esses desejos no seu coração. Porque é isso que Deus tem colocado no meu coração. Você acha que todo dia eu acordo já querendo orar, querendo ler a Bíblia? Não. Mas eu chego diante do Senhor, sabe? E falo, Jesus, hoje eu não tô afim. Não quero orar. Não quero ler a Bíblia. Eu quero ficar só aqui. E que o Senhor possa ouvir a minha oração através do meu coração. E eu começo, sabe? A ouvir um louvor. A ouvir a Palavra de Deus cantada. E Deus começa a trazer aquele desejo, aquela vontade de adorar. De orar. De estar com Ele. Então, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te tocar. Pra que você possa orar. Pra que você possa buscar. E pra que você possa fazer igual a Maria. Escolher a melhor parte. Porque a melhor parte nunca poderá ser tirada de você. Que você possa ser abençoada com este vídeo. Que Deus te abençoe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Pra que Deus possa falar o coração deles. Um beijo. E fique com Deus.